Amor, Ixandilacração já vem falar pra vocês aqui, ó, da Cerâmica Campinense. Vai construir, gente? Vai reformar? Venha já comprar diretamente da fábrica aqui da Cerâmica Campinense. O telefone de contato aí, ó, 74 WhatsApp, 99998-1468, meu amor. Ó, só você falar com Gilvan, tá bom, gente? Gente, venha já fazer, você que tem dono de loja, fábrica, vem direto comprar aqui da Cerâmica Campinense aqui na estrada. De, indo de Chiquichico pra Nova Iguíra. Gente, quero mandar um beijo pra minha advogada, doutora Sabrina, tomei um café maravilhoso. Conheci o esposo dela. Beijo, doutora, a todos os funcionários da Cerâmica Campinense. Tá fazendo a estrada que eu quero perguntar aqui um babado essa estrada. Ai, adoro. Ai, embaçada. Mano, eu quero mandar um beijo para o doutor Wagner, doutora Nicole, meus advogados. Doutor Diogo Magalhães, estudos de imobiliária, de terreno. Pode procurar ele lá perto do Hotel Macedo. Um beijo para a doutora Mara do Vale. Vai se aposentar, previdências sociais, tá bom aí? Ei, quero falar com você, para aqui. Pronto. Esse que é o engenheiro da estrada, o Jonathan. Jonathan, tá um babado aqui contando onde eu saí do meu trabalho e vim pra cá. Todo mundo tá perguntando como que a sua estrada vai ficar. Sai do carro logo. Vem, fala aqui rapidinho. Vem. Com o Xandio que eu sou é 10. Então, vamos tirar todas as dúvidas agora ao vivo. Então, o Jonathan é o responsável da obra da estrada que liga Chique Chique à Nova Iguíra. Como que vai ser? A estrada vai ficar como aqui? Fala aí. Ela vai ficar. Desde a conta que tá ficando no início, entendeu? Já veio duas camadas de brilho, tem uma camada de pouco. Já estamos vindo agora da Nova Iguíra pra cá agora, certo? Temos previsão de acabar toda a execução de base dessa semana ainda e a previsão do asfalto semana que vem já finaliza 100%. Ali depois vai ficar faltando a sinalização e algumas coisas meio firme, algumas coisas produtivas. Certo. Então, a estrada só vai ser só essa reta aqui mesmo? Sim, sim. Mas vai ser duas vias. Uma pra aí. Uma aí, outra vim. Ah, tá. Então, as pessoas estão falando que vai ficar só na areia, vai ficar só naquela brita... É... Vai ficar naquela brita que a gente tá lá, entendeu? Ah, lá no começo. Ali já tá uma solta curada ali já. Olha lá, gente. Então, a estrada que liga Chiquichica, Nova Iguíra, vai ser do começo que está lá perto das pedrinhas, é isso? Correto, correto. Então, obrigado, engenheiro. Tá bom? Porque todo mundo tava perguntando que ia ficar uma bagunça. Vai ter iluminação aqui também? Iluminação aí só com o município. Ah, o prefeito Reinaldinho. O prefeito e o governador. Pronto. Obrigado, Jonathan. Bom trabalho. Pronto. Parei o trânsito. Então, tá aí, tá, gente? Bom dia, amores. Então, falando sobre obra, eu quero... Gente! Capotou, foi. Aonde? Ou capotou na estrada o carro, bicha? Cuidado, gente. Olha lá, ó. Parei. Parei a estrada. Oi. Ei. Mano, parei a estrada, ó. Então, o que acontece, mano? De falar em obra... Quem está mais trabalhando na cidade de Chique Chique, gente, é o meu prefeito Reinaldinho, aquele cheiroso e gostoso. O prefeito está trabalhando sim. Oi, vai para a tia lista. Tia lista, meu amor. Um beijo do Xandio na criação. Adoro. Lá de Fortaleza. Fortaleza! Adoro gravando. Obrigado, meus fãs. Olá, querido. Vai trabalhar aqui. Ah, vai trabalhar aqui na estrada. Tirar os pau aqui que tá mais pra dar vivo aqui. Ah, essas padeiras. Essas padeiras aqui, né? Ah, pronto, lacrou. Bom trabalho. Ai! Mano, tá um vento aqui na estrada. Eu vou ver se eu vou um pouquinho mais pra lá. Mas falando, vamos lá, gente. O prefeito que está mais trabalhando na cidade de Quixique é o prefeito Reinaldin, gente. Onde? Onde eu estava vindo do meu trabalho? Pleníssima, maravilhosa. E o que aconteceu? Eu passei lá no povoado do rumo. Gente! O prefeito Reinaldin vai construir uma quadra poliesportiva para os jovens. Adoro! O prefeito Reinaldin vai construir uma quadra poliesportiva também no Serra Azul. Eu adoro, mano. Então o prefeito está trabalhando, mano. Né? É um dos prefeitos que está mais trabalhando na cidade de Quixique. Ai! Então, tenho que falar. Se fosse outro prefeito, eu também falava. Está fazendo. Mas o prefeito está trabalhando. Abriu a clínica da mulher na cidade. Muitos passaram, não fizeram. Entendeu, mano? E é isso. Não é puxando o saco, não. Tem que ter o reconhecimento, tá? Então... Ai, eu amo o prefeito, mano. Marilã Gata. Um beijo. Reinaldo Neto, Cecília, a Sirlene e a Mary que trabalha lá na casa dela. Então, gente, ó. Está aqui a estrada. Eu tenho que mostrar porque eu sou dessa. Eu passo aqui todo dia que vai lá para Nova Iguíra. Então vai terminar a estrada, tá bom, meu amor? Quando tiver... Gente, toma cuidado, viu? Para não acontecer os acidentes. Que é babado. Oi, gente. Bom dia. Nossa, olha esse empresário. Adoro. Ui, mas é manga. Adoro chupar uma manguinha. Mano, aí você fala, Xandinho, você não estava triste, Xandinho? Querida, nós passamos problemas da vida. Mas eu quero falar da obra, meu amor. Um beijo para o Thierry de Nova Iguíra. Eita, que os tratores estão trabalhando e o Xandinho vem mostrar. Ao vivo, meu amor. Que só é dessas, querida. Eita, mas é caminhão. Pararam aqui. Que os tratores estão trabalhando, gente. É assim mesmo. Só o Xandinho para mostrar para vocês daqui da cidade de Quixique. Olha os tratores. Olha lá, a gente está passando para lá. Olha para lá. Vamos para lá um pouco. Eu sou ousada, querida. Oi, querido. Ai, olá. Olha o trator, bicho. Adoro. Olha lá. e tem que parar carro mesmo, tá, gente? Então, Jonathan, o genheiro, ele falou que quem vai colocar a iluminação é o prefeito Reinaldinho fazer uma coligação com o governo do estado da Bahia, né? Aqui também é preciso, gente, que é muito escuro, viu, à noite. Olha lá, o trator passou, agora o carro vai lá para a nossa iguíra, lá, Ai, e o raio já está me iluminando. Eita, Brasil! Ai, ai, tchau! Ai, adoro! Ai, adoro! Causando na estrada, bicho! Ai, é babado, mano, que vontade de pegar uma manga dessa, olha! Olha o trator! Ai, deixa eu subir no trator, moço! Eita, trator! E é isso, mano, a obra vai ser concretizada, olha lá, E aí, cadê Matos? Cadê Matos? Matosuel! Ah, tá bom, tchau, rato! Nossa, adoro! Aí, mano, e tá vendo, tá acostumado, olha lá, tá terminando, olha lá, tá bom? Então, eu vim aqui perguntar para o Jônato Engenheiro, então, a obra vai ficar, o asfalto, lá do começo das pedrinhas, tá bom? E parabéns a todos os funcionários que estão trabalhando aqui na estrada, todo mundo, parabéns prefeito, porque quando ele fala, meu amor, o prefeito cumpre, porque ele é desses e não daqueles, entendeu, querendo? Aprenda! você aí que vai escandadar vereador prefeito nas próximas eleições, compra com a tua palavra, não fica enganando o povo, né? Porque quem te colocou te tira, viu? Aprenda isso. Então, o prefeito tá trabalhando, querida. Belíssimo, e vai fazer as quadras, mana. Você acha que Xandinho e YouTube não vai estar lá nas inaugurações? Estarei lá pleníssima, querida. E é isso, gostou? Dá o joinha no canal, deixa o comentário, compartilha. A estrada sendo finalizada de Chiquichica Nova Iguira. Oh, e com... Ei, adoro o Brasil! Ah, Big Brother me chama logo, né, menino? Big Brother 24. Só tô esperando, né, querida? Ai...